Bom dia, Pai, preciso falar sério com o Senhor aqui Brinquei até de filho e me arrependi Mas, Pai, empresta as coisas pra pedir perdão Que dia, Pai Olhei pela janela, não vi solução Parece até o olho de um furacão Com a vida pelo avesso eu vim te procurar Te procurar Confesso que se fosse Deus não me ouvia Se estivesse em seu lugar Negaria Socorro pra mim Ainda bem que é do Senhor que eu dependo Eu vim meio sem querer Mas querendo E achei a solução pra mim Confesso que se fosse Deus não me ouvia Se estivesse em seu lugar Se estivesse em seu lugar Negaria Socorro pra mim Ainda bem que é do Senhor que eu dependo Eu vim meio sem querer Mas querendo Mas querendo E achei a solução pra mim Que dia, Pai Que dia, Pai Olhei pela janela Não vi Não vi solução Não vi solução Parece até o olho Não vi Sicilia E o que eu tenho Querendo Tem assim E eu vim meio sem querer Então eu vim meio sem querer Tem assim Mas querendo E achei a solução pra mim Confesso que se fosse Deus não me ouvia Se estivesse em seu lugar pegaria socorro pra mim Ainda tem que do Senhor que eu dependo Eu vi meio sem querer, mas querendo E achei a solução pra mim Graças a Deus! Muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas Abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um Café com Deus E o Pastor Lucas, que vai todos os dias trazendo aí a palavra de Deus O pão nosso de cada dia Nos fortalece, nos dá direção, discernimento Muito bom dia a toda nação escolhida de Deus Prepare aí o seu copo com água, prepare aí sua peça de roupa, documentos Porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé A Bíblia diz que a oração do justo pode muitas coisas Certamente quando nós invocarmos esse Deus Ele virá de pronto ao nosso socorro Muito bom dia a toda nação escolhida de Deus Mês de agosto, mais um mês Nós chegamos, que esse mês seja um mês Você venha ter o gosto de encher a sua boca e dizer Deus é bom Nós estamos vivendo esse mês de agosto E cinco domingos E cinco domingos da prosperidade de Deus A Bíblia diz Provai e vede que Deus é bom Provai e vede que Deus é bom Então eu só posso saber se Deus Ele é bom se eu provar de Deus Não ouvindo pela boca de terceiros Mas como que eu posso provar Deus Como que eu posso provar e saber se Deus Ele é bom Bom, eu devo colocar minha vida Totalmente na dependência desse Deus Nos próximos quatro domingos Nós estaremos entregando os quatro elementos Que representam a prosperidade Se você almeja, deseja a prosperidade de Deus Esse mês de agosto nós vamos buscar Como Isaías, ele diz Se quiserdes e me ouvirdes Comereis o melhor dessa terra Domingo agora na Santa Ceia Estaremos entregando a uva Que representa a prosperidade No próximo domingo Após dia 14 Estaremos entregando ali o mel Que também representa a prosperidade No dia 21 Estaremos entregando o trigo Também que representa a prosperidade E no último domingo do mês de agosto Estaremos entregando o leite É isso mesmo Porque também representa a prosperidade Jó, quando estava no auge da sua riqueza No auge da sua prosperidade Ele lavava os pés com o leite E hoje, diga-se de passagem Com o preço que está o leite Tem que prosperar O povo de Deus tem que prosperar Então, os próximos quatro domingos Mês de agosto Será o mês que nós vamos provar E ver que Deus é bom Se você quer prosperar Se você quer ter uma saída Para esse problema na vida financeira Esteja conosco nos próximos quatro domingos Mês de agosto Um mês que você vai ter o gosto De abrir a sua boca E dizer Deus é bom Deus é maravilhoso Provai e vede Que Deus é bom Muito bom dia a toda nação escolhida de Deus Prepare aí o seu copo com água Prepare aí sua peça de roupas Documentos Porque daqui a pouquinho Nós vamos realizar a oração da fé Em o nome do Senhor Jesus Muito bom dia a todos Nessa quarta-feira Estaremos realizando a noite da salvação da alma Se você tem desejo de conhecer Provar a Deus Quarta-feira é o dia Para quem quer sair das trevas Ou melhor Para quem não quer andar nas trevas Mas quer a luz Quarta-feira Noite da salvação E você é o nosso convidado Todo especial Em o nome do Senhor Jesus Muito bom dia Vamos com a canção Já já eu volto com a palavra Para abençoar sua vida Em nome de Jesus Mês de agosto Provai e vede que Deus é bom Os quatro elementos A uva O mel O trigo E o leite Cada pessoa tem direito A escolher Com quem se casa Onde é Que quer viver Se tem honra ou se vende Se faz guerra ou tenta paz Se perdoa ou se ofende Se prossegue ou volta atrás Há um conflito entre a fé e a emoção Os que são fortes Ignoram o coração E as escolhas que são feitas Determinam o futuro E dão a cada vida Direção Feliz aquele que ouve o Deus Que o criou E com justiça toma as suas decisões O seu futuro O seu futuro O seu futuro é ser mais que vencedor Mesmo que tenha que enfrentar perseguições Feliz aquele que aprende Feliz aquele que aprende usar a fé Pois não precisa que lhe façam previsões Por toda a vida decidi vou ser fiel Não pedi pra vir ao mundo Mas escolho ir pro céu Feliz aquele que ouve o Deus Que o criou E com justiça toma as suas decisões O seu futuro é ser mais que vencedor Mesmo que tenha que enfrentar perseguições Feliz aquele que aprende usar a fé Pois não precisa que lhe façam previsões Por toda a vida decidi vou ser fiel Não pedi pra vir ao mundo Mas escolho ir pro céu Não pedi pra vir ao mundo Mas escolho ir pro céu Graças a Deus Graças a Deus Muito bom dia Você pode não ter pedido pra vir ao mundo Mas você pode escolher morar no céu Você escolhe a vida que você leva Tanto aqui como no vindou Bom dia a todos Eu sou nação Eu sou nação Sua casa é minha morada Sua palavra é minha espada Ao seu lado eu não temo nada Eu sou nação Eu sou nação Tudo posso no Deus que me fortalece A sua palavra em mim permanece A luz do seu rosto em mim esplandece Eu sou nação Eu sou nação Eu sou nação Quando subo no altar pra sacrificar Ele vem lá do céu me abençoar Na minha vitória Na minha vitória O mundo verá Que eu sou nação Eu sou nação Nós somos o povo que vem de baixo Na força da fé Não na força do braço Vencendo com Deus E correndo pro abraço Eu sou nação Eu sou nação Eu sou nação Tudo posso no Deus que me fortalece A sua palavra em mim permanece A luz do seu rosto em mim esplandece Eu sou nação Eu sou nação Graças a Deus Graças a Deus Muito bom dia Agosto Um mês Você vai ter gosto De encher a sua boca e dizer Deus é bom Provai Vede que Deus é bom Você vai viver com a gente os quatro domingos Os quatro domingos Da prosperidade Da prosperidade de Deus A cada domingo Que você vier a igreja Você vai levar um elemento Que representa A prosperidade Domingo agora Na Santa Ceia Você vai receber a uva Que representa A prosperidade Que representa Alegria No próximo domingo 14 Você vai levar O mel Que representa também A prosperidade O mel Mais puro da rocha E no dia 21 Você vai levar O trigo Que representa A abundância A prosperidade E no último domingo O leite Todos esses elementos Nós estaremos Consagrando no monte E entregando A cada pessoa Você vai chegar na sua casa Você vai ungir a sua casa Com esses elementos Pois Isaías disse Se quiserdes E me ouvirdes Comereis O melhor Dessa terra Então a prosperidade A benção Milagre Ele vem Através De uma obediência A obediência Faz com que Deus Mova as suas mãos Em nosso favor Desde o princípio Da criação do mundo Deus lá em Gênesis Quando ele olha Para a terra E vê a terra Vazia E sem forma Deus ele já Projetava Essa terra E com palavras Deus começou A construir A manifestar O poder da realização E da transformação Então O que outrora Era trevas Passa a ter luz Passa a ter vida Passa A se tornar Uma beleza O que não tinha Forma Começa a ter forma Através Dos planos Do projeto De Deus Entenda uma coisa Ninguém pode frustrar Os planos de Deus Se Deus te levantou Para você fazer parte Desse plano E você falhar Acredite O plano de Deus Ele vai continuar Deus Não é por minha Causa Ou por sua Causa Que ele vai deixar De cumprir O seu propósito Seus planos Quando O anjo chega Para Elias Elias na caverna Escondido Com medo de Jezabel Então O anjo diz Elias Levanta Come o pão Bebe da água Porque Grande será Tua caminhada E Elias Levantou Comeu Bebeu da água E voltou a dormir Novamente O anjo Vem e diz Para ele Elias Levanta Rapaz Come o pão Bebe da água Porque a tua jornada Ela vai ser longa E novamente Ele come Bebe Mas volta a dormir Então Quando Deus Volta para falar Com Elias Elias Ele diz Senhor Eu estou aqui Escondido Porque Só restou eu Que não se corvou A outros deuses Então Elias Ele achava que Ele era o único Que Deus não tinha preparado Caso ele viesse falhar Caso ele viesse Retroceder Deus Acredite Deus Ele conhece a intenção Do nosso pensamento Deus É onisciente Onipresente Deus É o ontem Deus É o hoje E Deus também É o amanhã Então Esse Deus Que nós servimos É o Deus Que sabe Se lá na frente Nós vamos falhar Nós vamos Desistir Ou não Então Quando a pessoa Ela falha Nos planos de Deus 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 não vai deixar De cumprir O seu propósito Então o que Deus faz? Deus levanta Outra pessoa No lugar dela Se você Falhar Se você desistir Se você Desistir Do plano Que Deus tem Para manifestar O seu poder A sua grandeza Os seus milagres Na sua vida Para que através Da sua vida O nome do Senhor Venha a ser engrandecido E você Vier a falhar Vier a desistir Simplesmente Deus Levanta Outro No teu lugar Outro Que vai continuar Cumprindo O propósito De Deus Mas Deus Ele vai Tentar Ele vai Lutar Relutar Para que você Até o último momento Você possa Permanecer Deus Ele é juízo Deus Ele é justiça Mas Deus também É misericórdia E Deus Ele vai agir Com misericórdia Na nossa vida Até o último suspiro Até Ver Que não tem jeito Deus Ele não quer O mal de ninguém Deus não quer Destruir ninguém Deus não quer Colocar ninguém No inferno Deus não quer Que ninguém passe por lutas Porém O ser humano A Bíblia diz Que ele é duro De servir É duro de coração Ele ouve a palavra Mas Não está nem aí Acha que Deus É É um Deus qualquer É um Deus Que fica cheio de poeira Num canto É um Deus Que tem que ficar trocando roupa dele O Deus Que eu estou mostrando Para você No café Nesse café Eu já disse Café com Deus É um Deus Que Conhece Todas as coisas E acredite Todos nós Todos nós Vamos ter a oportunidade De fazer parte De fazer parte Dos planos de Deus Todos nós Não quer dizer Que todos nós Vamos concluir Porque Muitos Cansados Como muitos Retardatários Não vão chegar Vão desistir Vão desanimar Por quê? Porque confunde A grandeza de Deus Confunde Confunde Deixa de andar Pela fé Deixa de crer Num Deus grande Um Deus poderoso Agora Quando Deus age Ninguém pede Agora não quer dizer Que Deus vai fazer Com que eu venha Cumprir o propósito Dele Numa vida errada Deus jamais vai permitir Que eu siga um propósito Dele Do meu jeito Da minha forma Do meu querer Não Ou eu Eu vou encaixar Me encaixar no propósito De Deus E vou seguir As ordens de Deus E o projeto de Deus O plano de Deus Venha a se cumprir Através da minha vida Ou então Eu não vou suportar Eu não vou suportar Eu vou desistir Como muitas pessoas Muitas pessoas Muitas pessoas Desistem É como Quando José Ele foi preso Foi levado Como escravo No Egito Você acha que Deus Não poderia Pegar De imediato Resolver o problema De José? É óbvio Que podia Mas Deus Estava ali Sondando E conhecendo O coração de José E preparando ele Para coisas grandes Então As lutas Que nós passamos As adversidades Que nós enfrentamos No nosso dia a dia Que não são poucas São muitas As lutas Não são Para nos destruir Se eu Me incluir Presta atenção Se eu Fui Incluído Se eu Fui Escolhido Para Realizar Os planos De Deus Olha A Bíblia diz Ainda que eu Ande pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Não temerei mal algum Deus me incluiu Não depende Da minha capacidade Não depende Da minha força Não depende Da minha sabedoria Porque isso vem De Deus Agora Se eu achar Se eu achar Que não posso Que Deus não vai fazer E eu desisto Então Deus vem E levanta outro No meu lugar Muitas pessoas Passaram a bênção Para outras pessoas Você quer um exemplo? Jacó E Esaú Jacó e Esaú Ele Esaú No momento Da sua fome No momento No desespero Que ele estava ali Exausto Cansado Com fome Ele trocou a bênção Por um prato de lentilha E é o que acontece Muitas das vezes A pessoa troca Deus tinha um plano Esaú Era o primogênito Era o abençoado Da vez Era Porém Ele desistiu Ele Negou a bênção Jacó Que não era bobo Nem nada Assumiu Tomou posse E nos dias de hoje Não é diferente Você está aí Deus Ele está te dando a chance Deus está te dando a oportunidade Não só para você Conquistar nessa terra Não só para você vencer Mas para você Ter a salvação Porém O que acontece A pessoa Ela rejeita Deus Ela trata Deus Como qualquer Como qualquer coisa Que não tenha valor nenhum Não dá importância A voz de Deus Ao ensinamento de Deus E quando as coisas Ficam difíceis Então ela pensa Mas por que Deus não faz? Por que Deus não acontece na minha vida? Olha Se você se inclui nos planos de Deus Deus vai agir na tua vida Ninguém pode impedir Ninguém Não tem diabo Não tem crise Não tem inveja Não tem Não tem macumba Não tem palavra de maldição Ninguém pode É o que dizem Isaías Isaías No livro de Isaías 43 13 Diz assim ó Ainda Isaías 43 13 Ainda antes Antes Que houvesse dia Eu era Olha Deus falando Antes que o mundo fosse mundo Deus já era Deus É esse Deus que eu sirvo É esse Deus Que chegou aqui Antes da criação do mundo Ou melhor O mundo foi criado por ele Antes que existisse Ele já era Deus Esse é o meu Deus Esse é o Deus Que eu sirvo O Deus que eu creio O Deus que pode Incluir você nos planos dele E mudar a sua situação Mudar a história da sua vida E não ficar Vivendo de emoção Vivendo de religião Dependendo de homens Não Mas Vivendo essa fé Essa fé viva Essa fé verdadeira Então ele diz assim ó Ainda Antes que houvesse dia Eu Era E Nenhuma Que possa Livrar Alguém Das minhas mãos Olha ele dizendo Ninguém pode livrar alguém das minhas mãos Outras palavras Se eu cair na mão de Deus Quem vai me livrar da mão de Deus? Eu já falava outro dia aqui Se eu cair Quem me livra da mão de Deus? Se eu cair na mão do diabo Deus me livra Se eu cair na miséria Na doença Deus me livra Agora Quem pode me livrar da mão de Deus? Quem pode me livrar? Quem pode encolher a mão de Deus? Então ele diz Ainda antes que houvesse dia Eu era E nenhum mar Que possa Livrar Alguém Das minhas mãos Então A pessoa olhando isso aqui Ela pensa Meu Deus Mas que Deus Mal que é esse? Porque é assim Que o incrédulo Aquele que tenta se justificar Atrás do erro Atrás do pecado Atrás da mentira Atrás da falsidade Fala Eu não quero servir um Deus que mata Um Deus que destrói Um Deus que destruiu uma cidade Pera aí Deus Ele dá pra gente É oportunidade Até o último dia da nossa vida Se tem uma coisa que Deus tem É a misericórdia Deus Ele quer Nos dá o seu favor E ele assim Ele disse pra Elias Se você não levantar daí E não assumir O propósito Que eu coloquei pra você Tem sete mil Homens Que não se curvaram A outros deuses E eles vão tomar teu lugar Não pensa que você É o último não Talvez Deus te chamou Você tá aqui Acompanhando o café com Deus Pra mudar de vida Deus quer fazer você prosperar Deus quer fazer de você Um grande empresário Uma pessoa bem sucedida Mas aí a pessoa é avarenta A pessoa é egoísta Ela não aceita o dízimo Ela é apegada aos dez por cento Ou uma oferta É aquela pessoa Então Deus Mas ele vai te chamar Vai te dar chance Oportunidade Vendo que você Endureceu o coração E rejeitou o propósito de Deus Pra manifestar A glória dele na sua vida Então ele vai levantar Outra pessoa Que vai prosperar Vai assumir o teu lugar Vai honrar A palavra de Deus Vai se tornar um dizimista Um ofertante E com certeza Vai testemunhar Coisas grandes É assim que funciona Se você não quer O outro vai querer Se você não aceita O outro vai lá E vai aceitar É simples assim Sabe por quê? Porque ele é Deus Antes que você existisse Ele já era Deus Antes de você chegar Ele já tinha mandado Outras pessoas Pra assumir E fizeram o propósito dele E foram Bem sucedidos Tiveram as suas bênçãos O problema É que a pessoa Ela acha que ela É o último Pacotinho da bolacha Então ela pensa Que é a última Coca-Cola Do deserto Então e Deus Deus nos dá chance Deus nos dá oportunidade Então Deus fala pra Elias Olha Não levanta não Fica aí Fica achando que só você Só tem você Que eu vou te mostrar Quem sou eu Eu sou O que sou Disse Deus Eu sou O que sou Antes Que houvesse Deus já estava aqui E diz assim Ainda antes que houvesse Dia eu era E nenhum há Que possa livrar Alguém Das minhas mãos Mas Ó Agora é a parte boa Mas Agindo eu Quem impedirá Então se Deus age Essa palavra aqui Ela é vista Aí o incrédulo usa Ah mas se Deus agir Ninguém impede Não Deus não vai agir na vida De quem não confia nele Deus não vai agir na vida De uma pessoa interesseira Deus ele vai trabalhar Deus ele vai trazer a palavra Trazer a mensagem Mas cabe a pessoa Permitir que Deus Venha agir na vida dela Por que que Deus vai agir na minha vida Eu sempre falo pras pessoas Por que que você quer prosperar Por que que você quer prosperar Qual que é Qual que é o teu Objetivo de prosperidade Nós vamos Mês de agosto Nós vamos falar sobre prosperidade Mês de agosto Nós vamos falar sobre Riqueza de Deus Vida plena de Deus Se você não gosta Nem entra no café com Deus Que é pra quem quer vencer com Deus Agora Prosperidade é dom de Deus Agora Pra que que você quer prosperar Pra mostrar pro teu vizinho Que você tem um carro novo Pra mostrar pro fulano Que você anda com roupa de marca Quando Ana pediu um filho pra Deus Quando Ana subiu pra Apresentar ali o seu sacrifício A sua oferta pra Deus Ana fez um voto com Deus Senhor Se o Senhor me der um filho Eu vou te devolver Então Ana fez um voto com Deus Que o filho O primeiro filho Que Deus desse a ela Deus entregaria Ela entregaria pra Deus A seu serviço E é o que acontece Eu sempre falo pras pessoas Inclua-se nos planos de Deus Ah Senhor Eu quero prosperar Porque eu quero ver a tua obra crescer Eu quero ver o evangelho crescer Não importa se você é da nação Ou de qualquer igreja Você não é dizimista Você tá errado Você tá usufruindo Das coisas que os dizimistas Colocam dentro da igreja Se você é aquela pessoa Que quer algo de Deus Mas você não planta Você tá errado Quem planta colhe Agora Não faça por interesse Nem por necessidade Faça por amor Faça porque você quer cumprir Os planos e os projetos de Deus Através da sua vida Através da sua vida Então Há pessoas Que elas são apegadas E como que Deus pode agir na vida dela Como que Deus vai agir na vida de uma pessoa Que é avarenta Como que Deus vai agir na vida de uma pessoa Que ela é apegada a coisas materiais Então Deus diz Agindo eu Quem impedirá Então Deus vai agir na minha vida Conforme a minha entrega Conforme a minha fé A Bíblia diz Sem fé É impossível Agradar a Deus Sem fé A fé me leva Primeiro Obediência à palavra A fé me leva Andar no caminho de Deus A fé me leva Desviar do pecado Desviar dos erros Mas As pessoas Quando olham essa passagem Agindo Deus Quem impedirá Elas até gostam Poxa Se Deus agir Olha Deixa que se Deus agir Mas Será que você tá nos planos de Deus Não que Deus não queira Deus deve dar a gente A chance A oportunidade Pra fazermos parte Do seu plano O problema é Será que eu quero fazer parte Dos planos de Deus Será que eu quero fazer parte Do propósito É como diz Ah Deus tem um propósito na tua vida Meu irmão Deus tem propósito na vida De todo mundo Que faz a sua vontade Isaías diz Se quiserdes E me ouvirdes Comereis o melhor Dessa terra Então O propósito de Deus É que você tenha vida Diz Eu é que sei Que pensamento Tenham a vosso respeito Pensamento de vida E não de morte Pensamento de paz E não de guerra De reconstrução E não destruição Mas A pessoa Acha que Deus Muitas vezes Só quer o mal Mas Deus não quer o mal De ninguém Ele vai sim Até o último momento Ele vai agir com misericórdia Na nossa vida Você quer um exemplo? Olha só lá em Lucas Depois nós vamos botar aqui No Lucas No capítulo Lucas capítulo 9 Do versículo 52 Diz assim E enviou o mensageiro Que antes Que antecedesse Indo eles Entraram numa aldeia De samaritanos Para lhes Preparar Pousar Então Jesus manda Os discípulos Mais preciso Tiago e João Para preparar ali Um lugar Para Jesus ficar Para preparar ali Uma morada Uma pousada Para Jesus ficar E diz assim Mas Não o receberam Porque o aspecto dele Era De quem Decisivamente Ia para Jerusalém Vendo isso Os discípulos Tiago e João Perguntaram Senhor Senhor Queres que mandemos Descer fogo do céu Para os consumir Então Tiago e João Ficaram revoltados Quando chegaram ali Na aldeia dos samaritanos E os samaritanos Não receberam Jesus Eles ficaram revoltados Ficaram nervosos Ficaram bravos E disseram Senhor O Senhor quer que nós Clamamos aos céus Que dessa fogo Consuma Todos Então veja Normalmente O ser humano Tem isso Quando A pessoa é rejeitada Ela já deseja O mal do outro Então como eu falei Deus Ele não quer Ele não quer o teu mal Deus ele não quer Te destruir Deus ele não quer Acabar com a tua vida Deus não quer Que você fique doente Deus não quer Que você fique na miséria Deus não quer O ser humano Tem isso dentro dele De querer destruir As outras pessoas Invejar as outras pessoas Mas Deus Mesmo quando você Não faz a vontade dele Mesmo quando você Vive aí Na mentira No pecado No erro Deus vai insistir Até o último dia Do teu suspiro Para você se converter Para você se arrepender Porque tudo que Deus quer É a tua salvação Tudo que Deus quer É que você leve Uma vida abençoada Nessa terra Mediante a palavra de Deus Então disse Mas Não receberam Porque o aspecto deles Era que Decisivamente Ia para Jerusalém Vendo isto Os discípulos Tiago e João Perguntaram Senhor Queres que mandemos Descer fogo do céu Para consumir Jesus porém Voltando-se Os repreendeu Então Jesus voltou Para repreender eles Então o homem Quer destruir As pessoas Querem destruir Às vezes O teu amigo O teu companheiro Que anda contigo Ele está destruindo você Dando risada E você nem percebe Levando você Para um caminho errado Levando você A perdição Distanciando você De Deus Agora Veja só Os discípulos Foram preparar Um lugar Para Jesus morar Ou melhor Para passar a noite O café com Deus Ele tem esse propósito De preparar Um lugar Para Jesus pousar O coração Você que me acompanha Nós estamos fazendo Esse papel De Tiago E João Os discípulos Entrando nos lares Entrando nas casas Através da internet Ou mesmo evangelizando Mas muitas pessoas Não aceitam Muitas pessoas Não querem Elas Negam a Jesus Não permitem Até são bem educadas Muitas das vezes Até Disfarçam bem Como dizer Eu gosto Mas lá no fundo Não é isso que quer não Lá no fundo O que quer É viver como Sodoma e Gomorra Essa que é a verdade Mas Deus Aí Tem pessoas Que já fica bravo Tem pastor Que fica bravo Se a pessoa Não vai na igreja Eu não estou nem aí Meu irmão Quem traz é o povo Quem traz o povo É Deus A minha parte É ir lá E preparar um lugar Um coração Para Jesus Vim morar Se não quiser Amém Deus vai colocar outro Deus coloca outro No seu lugar É assim que funciona É simples as coisas Agora é claro Que Deus Ele vai te dar chance Deus vai te dar oportunidade Para que depois Lá no final Ah eu não sabia Não sabia Muitas das vezes O pastor falou Ele pregava Ele evangelizava Mas você Se fechou Você fechou a porta Para não entrar na sua vida Você não quis Que eu fizesse Parte da sua vida Você não quis fazer Parte dos meus planos Então não tem porque Hoje você Querer morar com Deus Então é mais ou menos Assim que acontece Então diz assim Jesus porém Voltando-se Repreendeu e disse Vós não sabeis De que espírito sois Então Deus ele não fez o ser humano Para destruir Não É óbvio que ele dá A opção O ser humano Se auto destrói O ser humano Ele Ele sem perceber Ele tem sido Uma bomba atômica Para ele mesmo Para ele mesmo Ele se enche de vício Se enche de coisas Do mundo E aos pouquinhos Aquilo vai Inflamando Dentro da pessoa Ela se enche de mágoa Se enche de ódio Se enche de inveja Se enche de rancor E fora os vícios Tudo que esse mundo Despeja Então a pessoa Ela vai Ela auto se destruindo E chega um tempo Ela quer cobrar de Deus Aquilo que ela mesmo Causou para a vida dela Ela mesmo causou o problema E depois ela quer que Deus resolva Quando nós seguimos O conselho De Deus Então E andamos segundo a palavra de Deus Então A recompensa vai vir Deus agindo Deus Quem impedirá Se Deus agir na minha vida Se eu ando Levo a vida Segundo a vontade de Deus E Ele vai agir na minha vida Para me abençoar Quem é que vai impedir Quem é que tem poder Para impedir Ninguém Então Ele diz assim Pois o Jesus porém Voltando se repreendeu E disse Vós não sabeis De que espírito sois Pois o filho do homem Não veio para destruir As almas Dos homens Mas Para salvá-las E seguiram para outra aldeia Então Jesus Eles não querem Deixa eles Eles próprios Se destruirão Vão para outro lugar Vão para outra aldeia É simples Deus Ele não vai ficar Mendingando Deus não vai ficar Te suplicando Que você tem que amar Ele Não Ele vai mostrar o seu favor Vai mostrar a sua grandeza Agora Cabe você É viável servir a Deus É viável andar no caminho de Deus É viável fazer parte Dos planos de Deus É você quem vai decidir Agora O que eu não posso Eu como pastor Eu como Deus me chamando Para ir adiante Preparando os corações Para que Ele venha Fazer morada O que eu não posso É querer amaldiçoar as pessoas Dizer para a pessoa Você vai para o inferno Você vai morrer Que Deus vai fazer isso Deus disse para Jesus disse para Tiago E para João Vocês não sabem Que espírito vocês são Quando eu falo Quando eu vejo Pastores Bispos Amaldiçoando as pessoas Que espírito Que está neles Qual é o O juízo É Deus Quem vai fazer Se a pessoa Não quer fazer Pá do plano de Deus Se ela rejeita Ou se ela Persegue Se ela blasfema Fala mal O problema é dela Vamos para outro Tem outras pessoas Lá na frente Que vão aceitar O Senhor Jesus Tem outras pessoas Que lá na frente Vão obedecer A palavra de Deus E vão ser abençoados Lá na frente Tem outras pessoas Eu já tive lugares Que o pastor Começava a pedir oferta E as pessoas Não se levantavam Ele amaldiçoava A vida das pessoas E Jesus disse Peraí Mas que espírito Vocês são Ah Você não Orar Ó Deus Ele não deu Ele não quis Ele tinha Mas não deu Deus vai trazer Um outro ali Que vai fazer Muito mais Do que aquele Porque esse é o Deus Que nós servimos Então Se você não quiser Fazer parte Dos planos de Deus Se preocupe não Que Deus vai colocar Outro para cumprir A promessa dele Que era para você Cumprir Que era para você Testemunhar Que era para você Glorificar o nome de Jesus Mas Devido ao seu apego Devido ao seu apego Ao mundo Apego ao pecado Apego Apego às coisas materiais Então você não conseguiu Você não conseguiu Você preferiu Viver do seu jeito Sem lei Sem ensinamentos Como a Bíblia diz Por muito tempo Este povo Esteve sem um Deus E sem um sacerdote Por isso Que tem sofrido O meu povo Sofre por falta De conhecimento Agora Hoje nós não podemos Reclamar disso Porque Temos muitos Homens de Deus Muitos homens de Deus Nessa terra Pregando o evangelho Genuíno O evangelho da salvação Querendo incluir as pessoas Nesse projeto Da salvação Não só da conquista Não só da cura Não só da prosperidade Não só da restauração Da família Mas também Da salvação Que é o principal É óbvio que Até vir a salvação Se eu faço parte Deus ele vai Promover na minha vida O extraordinário Deus vai fazer com que Haja bênção Por exemplo Como que nós vamos Chegar nos lugares Levando o evangelho Para outros lugares Se não tem condições Então Deus vai fazer o que? Deus vai incluir pessoas Que hoje estão Com a vida financeira Abalada Estão passando por dificuldades Mas elas vão crer Na mensagem Vão crer na palavra de Deus E a partir do crer Vão se converter Se tornam dizimistas Se tornam ofertantes E começam a ajudar No evangelho Dando condições E essa pessoa Começa a prosperar Ela sai do zero Até cem Quer dizer Ela sai do baixo Sai da poeira Sai do chão E vai até o mais alto Por quê? Porque ela passa a viver Segundo a palavra de Deus Ela passa a depender de Deus Ela passa a se incluir Nos projetos de Deus Que é o que Deus faz Eu sempre falo Deus não prospera O egoísta Deus não prospera O avariento Deus não prospera Pessoas Dessa forma Pode até alcançar Mas vão ser sempre Aquelas pessoas Vazias Insatisfeita Diferente Quando você Ouve a palavra de Deus E por amor A palavra Por amor Ao evangelho Você começa A se incluir Nesse projeto E de achar Que Achar não E ter certeza Que é uma necessidade De estar fazendo parte Desse trabalho evangelístico Que é Ganhar almas Que é Se batizar nas águas Que é Largar o pecado Que é Largar a vida errada E muito mais ainda Algumas pessoas Vão servir a Deus Como obreiros Algumas pessoas Vão servir a Deus Como pastores Como missionários E algumas pessoas Vão servir a Deus Como empresários Bem sucedidos Pessoas prósperas Que vão manter O evangelho Sendo pregado Deus Entenda uma coisa Ah, mas Fulano Fez isso Com a oferta Não se importa Não Deus Ele tira E coloca outro Ah, você não fez certo Ah, você não fez O que era para fazer Então, não se preocupe Deus vai tirar E vai colocar outro Que vai fazer o plano de Deus Mas ninguém consegue Frustrar Os planos de Deus Ninguém consegue Se Deus tem um plano De salvação Ele vai levantar homens E mulheres Custe o que custar E vai levantar pessoas Também Para poder fazer Com que esse evangelho Venha pegar força Venha crescer Cada dia mais Agora, o meu O meu O meu trabalho É confiar em Deus O meu trabalho É confiar em Deus Então, Jesus está dizendo Para os discípulos Eu não vim para destruir ninguém Eu não vim para matar ninguém Eu vim para salvar Então, quando você vê Perdão Quando você vê pastores Liderança Pedindo para Deus Pedindo para Deus matar Pedindo para Deus destruir Esse não é o Espírito de Deus Isso cabe a Deus Vai chegar um dia Sim, vai Que muitos irão se arrepender Com certeza vão Mas não é o meu papel De querer julgar Não é o meu papel De condenar O meu papel Aqui É ensinar É pregar Se você crer Você vai ser abençoado Se você não crer A Bíblia diz Com maldição Sois amaldiçoado Então, quem traz a maldição Não é o pastor Não é a Bíblia Não é nem o próprio Deus É a própria pessoa Que se amaldiçoa Quando ela deixa de andar No caminho de Deus Voltamos de novo Deus fala para ele Sai Sai da caverna Porque se você não for Tem sete mil homens Que não se curvaram A outros deuses E se você não levantar Você vai ficar aí Eu vou levantar os Eu vou colocar aqueles Que não se curvaram Então, acredite Não existe só você Deus tem sete mil homens Para cada pessoa Tem sete mil no meu lugar Se eu resolver não querer mais fazer A vontade de Deus Você acha que Deus Vai desistir de ser Deus? Ele vai continuar sendo Deus Eu é que nunca sou nada Eu é que nunca vou ser nada Então, ele vai levantar Outro melhor do que eu Mais capacitado Com mais excelência Com mais temor Sabe? Tudo mais Tudo mais Sete mil vezes mais Do que eu É Deus É esse que é o Deus Então, nem para Deus Deus, ele vai tentar Cuidar da gente Até o último dia Até o último dia Olha só Olha só o que dizem Apocalipse No capítulo 2 Do versículo 21 Diz assim Dele tempo Para que se arrependesse Ela, todavia Não quer arrepender-se Da sua prostituição Falando em Jezabel Eis que O prosto de cama E como em grande tribulação Os que com ela adulteram Caso não se arrependam Matarei os seus filhos E todas as suas E matarei seus filhos E todas as igrejas Conhecerão que eu sou Aquele que sonda Mentes e corações Vos darei A cada um Segundo as vossas obras Veja que Talvez você que Acompanhou essa leitura Você só observou A parte que ele disse Olha, eu vou colocá-la De cama Eu vou matar os seus filhos Mas você não parou Para dizer Olha, eu dei-lhe tempo Então Jesus disse Olha, eu dei tempo Para Jezabel se arrepender Eu dei tempo Para aqueles que se Prostituíam com ela Também se arrepender Não se arrepender Então eu vou botá-la de cama Eu vou colocar Eu vou mostrar Que eu sou Deus Então Deus Ele não é mal Deus é bom Deus é justo Mas ele dá tempo Deus Ele nos dá tempo Para que a gente Venha se arrepender Acredite Nada Deus não faz nada Em oculto Tudo o que Deus vai fazer Antes Ele revela Antes É agora Isso Isso é revelação O que eu estou pregando aqui É revelação Deus está dizendo Olha Eu estou te dando tempo Eu estou te dando tempo Para você se arrepender Então veja como que Deus Tem sido generoso com a gente Veja como que Deus Tem sido bom com a gente Ele está dizendo Eu estou te dando tempo Olha Já faz muito tempo Porque eu estou te dando Eu estou te dando esse tempo A oportunidade Para você Você ouve a palavra Você ouve a mensagem Você está aí Sempre acompanhando Se não é no café É na sua igreja Onde você vai Ou é em algum lugar Mas você Todos os dias Você tem tido a oportunidade De se arrepender E está dizendo Então Não adianta pensar Ah, mas Eu não quero servir Um Deus mau Não, Deus não é mau Pelo contrário Pelo contrário Deus é bom Ele nos dá tempo Tempo Para que nós Venhamos Nos arrepender Então ele diz Dei-lhe tempo Para que se arrependesse De todas Dei-lhe tempo Para se arrepender dessa Ela todavia Não quer arrepender Então tem pessoas Que não querem se arrepender Tem pessoas Que não querem largar o pecado Tem pessoas Que não querem largar o vício Não querem largar a prostituição Não querem largar a mentira Não querem largar a vareza Não querem largar a vida errada Veja que Deus fala assim Ela não quer largar Então tem pessoas Que elas vão se condenar Como a Bíblia diz Com suas palavras Serão condenadas Por quê? Porque a pessoa não quer A pessoa não quer Se incluir No plano de salvação De Deus Ela não quer Ela quer viver Uma vida De momentos nessa terra De cinquenta De cem Anos No máximo E depois Vai passar Ela vai se condenar Ela vai se lançar No inferno Não é nem Deus Quer dizer Eu dei tempo Para ela Eu dei tempo Lá no Egito Deus deu tempo Para faraó Deus deu tempo Para faraó Se arrepender Liberta o povo Ele não Liberta o povo Olha Eu vou mandar uma praga Mandou uma praga Mesmo assim Faraó Estava lá Inredutivo O povo não voltava Atrás E de novo Manda outra praga Até que mandou A praga Do primogênito Matando todos Os primogênitos Ali do Egito Aí Faraó Se desespera Aí liberta O povo Então Mas aí o que acontece Volta de novo Endurecer o coração E vai atrás Perde o filho Primogênito Todos Os egípcios Ali E depois vão atrás Do povo de Israel E morrem No mar vermelho Mas por que? Deus deu tempo Deus deu tempo A faraó Deus deu tempo A Sodoma e Gomorra Deus deu tempo A Adão e Eva Deus deu tempo A todas as criaturas Que estão na terra Para que elas se arrependam Deus ele não vai Chegar e destruir A nós De forma alguma Mas ele vai nos dar tempo Para a gente Andar e viver Uma vida com ele Se arrepender Se eu quero uma vida Plena Uma vida abençoada Então Eu preciso Eu preciso Andar segundo a vontade de Deus Ninguém anda nessa terra Sem lei Ninguém anda Anda contra a lei Para ver o que acontece Transgride a lei Do homem aqui na terra Para ver para onde você vai Se você não vai ficar Encarcerado numa cadeia Comete um crime Para ver se você fica impune Para ver se E por que que Deus O Criador Aquele que disse que Estava aqui antes Que o mundo existisse Não fosse colocar Suas leis Deus não é mal Deus é bom Ele diz Provai e vede Que Deus é bom Só que ele está dando tempo Ele diz Olha Eu dei tempo Para ela se arrepender Mas ela não quis Então vou colocá-la de cama Vou colocar Doente E Deus diz E vou matar Seus filhos Ah mas como é que pode Mas Deus está dizendo Eu dei tempo Eu dei tempo Para ela se incluir No meus planos Não incluindo Eu tenho que colocar Outro no lugar No lugar dela Agora Olha só que bacana Aqui mesmo em Apocalipse Diz assim Conheço as tuas obras Apocalipse Capítulo 3 Versículo 7 Diz assim 8 Conheço as tuas obras Eis que tenho Posto diante de ti Uma porta Aberta A qual ninguém Pode fechar Então Deus falou Eu coloquei uma porta Que ninguém pode fechar Ninguém pode fechar Essa porta Ninguém tem força Poder para fechar E diz Sei que tem pouca força Entretanto Guardaste A minha palavra E não negaste O meu nome Deus falou Eu coloquei uma porta De salvação Uma porta de prosperidade Na tua frente E Deus falou Eu sei que você não tem força Deus está dizendo Eu não dependo Da tua força Para te abençoar Mas da tua fidelidade Da tua confiança Da tua retidão E ele diz Eu sei que tem pouca força Mas Guardaste A minha palavra Então Você que tem guardado A palavra de Deus Talvez fala Pastor Mas eu não tenho força Eu não tenho condições É que nem Gideão Eu sou menor Da minha casa Eu sou o mais pobre De Manassés A minha força Vem de Deus Diga ao fraco Eu sou forte Deus está falando Diga para os fracos Que eu sou forte Diga para todos Que estão fracos Que eu sou forte Eu coloquei uma porta E não depende Da força deles Mas sim Da fidelidade Da confiança De cada um E ele diz É E não Sei que tem pouca força Entretanto Guardaste as minhas palavras E não negaste O meu nome Então Deus Ele disse Que colocou uma porta Ele disse assim Lá no sé Diz assim Estas coisas Diz O santo E o verdadeiro Aquele que tem A chave de Davi Que abre E ninguém fecha Fechará E que ninguém Abrirá Então Deus está dizendo Se eu abrir uma porta Ninguém fecha Se eu abrir uma porta Ninguém fecha Como ele diz lá em Isaías Agindo Deus Quem impedirá Então se Deus agir na tua vida Quem é que vai impedir? Se Deus abrir a porta Da prosperidade Quem é que vai impedir A prosperidade Chegar na tua vida? Agora E se ele fechar essa porta? Se Deus abrir a porta Da saúde Quem é que vai Colocar doença em você? Agora E se ele fechar essa porta? Porque ele diz Eu tenho Essa chave Essa chave Ela abre Mas também ela fecha É o que ele disse Eu dei tempo Para a Jezabel Eu dei tempo Para se arrepender A porta estava aberta Eu deixei a porta aberta Para ela entrar Mas ela não quis entrar Então eu estou fechando a porta E ninguém mais abre Pode orar Pode clamar Pode jejuar Não vai abrir Porque Deus fechou Agora Se ele abrir Pode fazer macumba Pode fazer O que for Essa porta vai continuar aberta Para quem? Para quem mesmo tendo pouca força Mesmo sendo fraco Confie em Deus Anda Sobre a vontade Ou sobre a palavra De Deus Pense nisso Em nome de Jesus Mês de agosto Nós vamos viver isso Se você Fizer parte Dos planos de Deus Deus vai colocar Uma porta Aberta Para você Deus vai colocar Eu Eu separei Domingo agora Eu vou entregar A uva Domingo agora Eu vou entregar A uva Representando A prosperidade No outro domingo Eu vou entregar o mel No outro domingo O trigo A cada domingo Você vai receber um elemento Que representa a prosperidade Representa A prosperidade Do povo de Deus Agora É claro que não adianta Você vir só pegar a uva Só vir pegar o mel Só vir pegar o trigo Só vir pegar o leite Não É você Permanecer Nessa porta aberta Que é Jesus É você Se arrependendo Como Deus disse Eu dei tempo Para se arrepender Eu dei tempo Para que voltasse atrás Mas Não se arrependeu Então Eu vou colocar de cama Não sou eu quem falo É Deus Ah, mas que Deus mau Não, Deus não é mau Deus é bom Deus é bom demais Porque Nós Nós somos maus Nós Na verdade Nem éramos Para estar aqui Nem éramos Mas a misericórdia de Deus É tão grande Na nossa vida Que vai fazer Com que aconteça O impossível Mês de agosto Vai ser um mês Que vai Fazer a diferença Na vida de muitas pessoas Eu digo muitas pessoas Porque Não digo de todas Porque nem todas as pessoas Elas vão querer Vão se arrepender Vão se voltar para Deus Nem todas as pessoas Querem depender de Deus Querem confiar em Deus Mas aqueles que querem Vão ser abençoados Deus que não querem Não é a igreja Nem Deus que amaldiçoa nada É ela mesmo que se amaldiçoou Ela própria Perde a benção Por deixar de fazer Aquilo que Deus Chamou ela Se você está aqui Me ouvindo É porque Deus está te chamando Para você se arrepender E se você já anda Você Pastor Eu vivo a vida Com Deus Eu sou fraco Eu sou Mas Eu mantenho a minha fé Mantenho a minha fidelidade Deus não depende da tua força Deus só quer a tua fidelidade Deus só quer a tua confiança Sobre a sua palavra O resto Deixa ele fazer Agindo Deus Quem impedirá Vamos falar com Deus Prepare aí seu copo com água Prepare aí sua peça de roupa Em nome de Jesus Vamos falar com esse Deus Maravilhoso Senhor nosso Deus E nosso Pai Ó Deus Em nome do Senhor Jesus Eu entro na tua presença Nesse momento E oro meu Deus Pela vida De cada pessoa Visita meu Deus Nesse momento Essa pessoa que se encontra Aflita Doente Desenganado Pela medicina Vivendo abaixo De medicamento Estende meu Pai As tuas mãos poderosas Estende o teu braço forte E toca meu Pai Toca no oprimido Toca no enfermo Toca meu Pai Pra curar Pra libertar Abre uma porta Meu Pai Grandiosa Na vida Deste homem Dessa mulher Essa pessoa Que se encontra Meu Pai Acamada Essa pessoa Que se encontra Num leito de dor Visita ela agora Meu Pai Toca nos ossos Toca na coluna Toca nas pernas Toca nas pernas Meu Pai Dá ela vida E vida Em abundância O Senhor disse Eu é que sei Que pensamento Tenho A vosso respeito O pensamento O pensamento Que o Senhor Tem a cada um De nós É de paz É de vida Por isso O Senhor Nos dá Meu Deus Até o último Minuto Da nossa vida A oportunidade De nos arrepender Ah Senhor Meu Deus Quantas são As pessoas Meu Pai Que estão Padecendo Quantas são As pessoas Meu Pai Que um dia Estiveram Na tua presença Mas Rejeitar A tua palavra E hoje Meu Pai Se encontram Doentes Enfermos Prisioneiros Dos seus Próprios Vícios Da sua Própria Maldade Encarcerados Meu Pai Tanto Natural Como Espiritual Então Visita agora Meu Pai Essa criatura Porque o Senhor É o Deus Da misericórdia Meu Deus Esse mês Nós Consagramos Ao Senhor Como o mês Da prosperidade O mês Da vida Abundante O mês Que nós Vamos Provar E ver Que o Senhor É bom Meu Deus Em o nome Do Senhor Jesus Consagra Os quatro Domingos Também Os quatro Elementos Que serão Entregues Ao teu povo Aqueles Meu Pai Aqueles Que vão Sair Da caverna Aqueles Que se Arrependem De viver Com a força Do seu Próprio Baço Aqueles Que deixaram De confiar Em si Mesmo E passaram A confiar No teu Poder Na tua Palavra Então Abre Meu Pai As janelas Dos céus E derrama A bênção Sem medidas Em o nome Do Senhor Jesus Consagra Esse copo Com água Coloca nessa água O teu poder A unção De cura De libertação Quando essa pessoa Beber dessa água Que ela seja Curada Que ela seja Livre Liberta De todo Esse fragelo Em o nome Do Senhor Jesus O Senhor Disse Eis que tenho Posto Diante de ti Uma porta Aberta A porta Ainda está Aberta Meu Pai A tua misericórdia Tem sido grande Para com todos Nós E essa porta Está aberta Basta nós Entrarmos Que ninguém Pode fechar O Senhor Agindo Na nossa vida Ninguém Pode impedir Porque o Senhor É Deus Antes que o mundo Fosse mundo O Senhor Já era Meu Deus Abençoe A vida De cada pessoa Pois eu Entrego Tudo e todos Nas tuas mãos Em o nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém E graças A Deus Graças A Deus Beba Dessa água Em nome De Jesus Beba Dessa água E seja Livre Seja curado Seja liberto Em nome De Jesus Domingo Na Santa Ceia Estaremos entregando A uva Representando A prosperidade Os quatro domingos Do mês de agosto Nós vamos viver Os quatro domingos Da prosperidade Lembra Por que você Quer prosperar Primeiro passo Para a pessoa Prosperar É o que Jacó Fez Jacó fez um voto Jacó fez um voto E disse para Deus Senhor Se o Senhor Se o Senhor For comigo Se o Senhor Me der roupa Se o Senhor Me der pão Me der água Me calçar E eu ir em paz E voltar O Senhor Será o meu Deus E tudo o que o Senhor Me der Eu darei o dízimo Então Jacó Fez um voto Com Deus Sabendo que Tudo que ele vinha Para suas mãos Não era dele Mas vinha da par De Deus Até porque Jacó não tinha nada Jacó o que ele tinha Nas suas mãos Era um pouco de azeite Aquele pouco de azeite Que ele tinha Ainda assim mesmo Ele despejou Sobre a pedra E fez a pedra Como coluna E testemunha Da sua oração Pense nisso Para que que você Quer prosperar Deus eu quero prosperar Para me ser O maior dizimista Nesse ministério Eu quero que o Senhor Abre a porta Porque eu quero ajudar Esse ministério Crescer cada dia mais Nós estamos construindo A nossa sede própria Aqui Na cidade de Ascurra A primeira de muitas Que nós vamos construir Compramos Os terrenos Estamos construindo Faça parte desse projeto Faça parte desse plano De Deus Se inclua Nesse plano Senão você não estaria aqui Se você Não fosse para você se incluir Você não estaria aqui Acompanhando Essa programação É porque Deus quer Incluir você Para que você venha Testemunhar coisas grandes Lembrando que dia 14 Deixa eu Pegar aqui Dia 14 Deixa eu colocar lá Olha ali A maleta de De ferramentas Dia 14 Nós vamos É Sortear essa maleta De ferramentas São 110 peças Para o dia dos pais E você Se você ainda não Adquiriu um número Compre um número 10 reais o número Vamos reverter isso aí Em material de construção Para a obra de Deus Então Participe De todos os eventos Seja um dizimista Seja um ofertante Seja Um semeador Na obra de Deus Agora Faça porque você Ama Deus Não faça obrigado Não se sinta obrigado Não Porque É como eu falo Como nós pregamos Se você não Se a pessoa Que está aqui Não quer Não aceita Então Deus Coloca outro lugar Dela para ser abençoado Deus vai colocar Outra pessoa E essa outra pessoa Que era para você Testemunhar A outra vai lá e testemunha É assim Quem planta Cole Mais bem-aventurado É o que dá Do que o que recebe Então você vai plantar E Deus vai te abençoar Em nome de Jesus Mês de agosto Eu quero que você Seja um dizimista Nesse ministério Mês de agosto Eu quero que você Seja um ofertante Tudo que Deus te der Separe o seu dízimo E devolva Nesse ministério Em nome de Jesus Mês de agosto Você vai testemunhar Coisas grandes Coisas grandes Em nome de Jesus Tá certo? Deixa eu ver Quem está comigo aqui Rapidamente Muito bom dia Dona Sandra Carling Bom dia Dona Sandra Que Deus abençoe A senhora E toda a família Dona Nilza Bom dia Dona Nilza A senhora E toda a família Seu Gilberto Rapaz, seu Gilberto Deus abençoe O senhor Dona Marli Todos os funcionários Que Deus abençoe Dona Nilzita Que Deus abençoe Dona Maria Senhor Alberto Bom dia Que Deus abençoe Seu Agamenon Que é o encarregado Da obra aqui Que Deus abençoe O senhor se lembrou De mim A dona Nilzita Diz Bom dia pastor Ore por mim Pois na quinta-feira Vou fazer prova prática No Detran E eu preciso E eu preciso Da presença Do senhor Jesus Preciso estar calma Fazer tudo certo Sei Que se for da vontade De Deus Já deu certo Dona Nilzita Olha Que o Espírito Santo Venha guiar a senhora Está certo? Que o Espírito Quando o senhor entrar Para fazer a prova Fala Espírito Santo Que não seja eu Mas seja O senhor Me direcionando Me dando sabedoria E consolo E conforto O Espírito Santo É paz É domínio Uma coisa que é bacana É isso O Espírito Santo Vai dar domínio Dona Nilzita O Espírito Santo Vai dar domínio Para a senhora Fazer essa prova Vai passar Na sexta-feira Vai estar aqui Contando Pastor Passei na prova Em nome de Jesus Tá bom? Vamos estar orando aí E logo logo Vai estar aí Com a carteira de motorista Em nome de Jesus Vai poder passear Vai vir até aqui Na igreja de carro Ela mora lá em Florianópolis Eu acho Deus abençoe Dona Nilzita A senhora e toda a família Tá bom? É Dona Rosângela Deus abençoe Dona Rosângela A senhora e toda a família Aí Campina da Lagoa Deus abençoe Em nome de Jesus É O Jerônimo Que Deus abençoe Jerônimo Você e toda a família Gente Que Deus abençoe A vida de todas as pessoas São os que Aparecem pra mim aqui O aparelho Às vezes não mostra Todo mundo Deixa eu ver no outro aqui Mas são as pessoas Que aparecem pra mim aqui Por eu estar usando Dois aparelhos Aí às vezes Tem mais pessoas aqui Assistindo Mas eu não consigo ver Que Deus abençoe a todos Mês de agosto Domingo agora Eu vou entregar A uva Representando A prosperidade Os quatro elementos O mel Vou entregar também O trigo Em nome de Jesus E é claro Vamos entregar também No último domingo O leite Cada pessoa que vir Vai receber uma caixa de leite Nós vamos consagrar Essa caixa de leite Por quê? Porque você vai dividir Com a sua família Você vai dividir Com os seus familiares Você vai separar Um cálicezinho Do leite Vai ungir toda a sua casa Com leite Você vai ungir os cantos O quintal O terreno lá Você vai ungir Em nome de Jesus Com o leite Que nós vamos consagrar Que representa a prosperidade Os quatro elementos Da prosperidade Mês de agosto Provai E vede Que Deus é bom Lembra? Faça por onde Que é agindo Deus Quem impedirá Um bom dia a todos Que Deus abençoe E até mais Em nome de Jesus